Pesca e Pag, piscinão do Geraldo no bairro industrial em Santana do Paraíso, o melhor lugar para curtir com a sua família. Pesca comercial e esportiva, servimos as melhores poções, refrigerante e a cerveja mais gelada do Brasil. Dá pra ser pesca e banha e paga mais barato, piscinas, adulto e infantil com total segurança da Ômega. Então tá combinado, pesca e paga e piscinão do Geraldo aberto todos os dias a partir de nove da manhã. Fica ao lado da antiga ABB no bairro industrial em Santana do Paraíso, WhatsApp 9-9393-6259, direção Geraldo e Gugu. Pesca e Pag, piscinão do Geraldo apresentou Ocorrências Policiais. Policiais militares apreenderam 190 microtubos contendo cocaína no ônibus em Realeza, distrito de Manhoaçu, na noite da última quinta-feira. Os pinos de plásticos recheados de droga foram encontrados pela equipe da PM embaixo de uma poltrona sem passageiros na última fileira do ônibus. A polícia militar realizou a operação Viagem Segura, batida policial com bustos e vistorias em ônibus. A ação teve apoio da equipe de rondas com cães, sendo que o cão farejador Aquiles indicou onde estavam as drogas. Os militares não conseguiram identificar de quem era o material. Ao perceber a presença policial, o passageiro colocou a droga embaixo da poltrona na parte final do ônibus. A droga foi apreendida e encaminhada à delegacia civil. Com a crise financeira enfrentada pelo Estado e a meta de manter o cenário de redução dos índices de crimes violentos, a Polícia Militar de Minas Gerais tem buscado formas de garantir os recursos necessários para investimentos em tecnologia e inovação. Parcerias com a cooperação de outros Estados, emendas parlamentares e acordos com o Judiciário, que possibilitam, por exemplo, termos de ajustamento de conduta, ataques, só alguns dos caminhos encontrados para viabilizar as políticas de segurança em um cenário de aperto econômico. O coronel Marcelo Fernandes, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, explica que a Polícia Militar tem tido um esforço muito grande para não buscar apenas os recursos do Tesouro do Estado. Então, tem o Termo de Ajusto de Conduta do Ministério Público e do Poder Judiciário, que por meio de convênios canalizam recursos para que a polícia possa empregar essas tecnologias. E agora no Jornal de Vanguarda, a participação do repórter Jota Passos. Trazendo aqui dentro a participação da Polícia Rodoviária Estadual. Tivemos aqui na área central da cidade uma operação da Polícia Militar. A equipe do Sargento Jota Andrade, da Polícia Rodoviária Estadual, fazendo esta operação. E foi constatado aí uma situação irregular com passageiros clandestinos, ou transportes clandestinos. E é ele, o Sargento Jota Andrade, quem está conosco aqui dentro do plantão policial, para nos passar detalhes desta operação, Sargento Jota Andrade. É mais uma operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária e os agentes do DR. Abordamos algumas vans, ônibus, fazendo transporte interestadual, intermunicipal. E esse ônibus que está sendo abordado aqui, estava fazendo o trajeto Bahia-São Paulo. Transportando alguns passageiros, mas ao verificar a documentação de porte obrigatório, a documentação estava toda irregular. Nesse caso aqui, o motorista com a CNH caçada, com direito de suspensão, de dirigir caçado, sem a documentação legal do órgão competente. E essa abordagem foi feita na BR, né, o Sargento Jota Andrade? É, foi feita na rodovia, né, aqui na saída para BH, no Horto. A operação está sendo desencadeada juntamente com os agentes do DR. E o ônibus está em regular, né, está sendo feita aqui a autuação, a remoção do veículo. O pessoal está sendo feito transbordo, né, do pessoal aqui na rodoviária, para seguir viagem com o ônibus da linha, com o ônibus regular. Quer dizer, a Polícia Rodoviária Estadual atacando em várias frentes, punindo quem tem que ser punido e dando cobertura àquelas pessoas que, porventura, foram enganadas ou até mesmo por uma questão de uma condição financeira um pouco baixa, não puderam fazer o transporte de forma legal. É, com certeza, né, a gente está fazendo o serviço, né, amparado pelo Código de Trânsito. E a gente sempre orienta as pessoas, é o seguinte, né, de repente um barato se torna caro, né, vai estar com a viagem interrompida no meio da estrada. E também é o seguinte, se houver um acidente de trânsito, né, que a gente, né, sempre está orientando o pessoal aí, se houver um acidente de trânsito, não vai estar amparado, porque o veículo está em relegal, né, é um veículo clandestino. Agora, na verdade, né, Sargento J. Andrade, o normal seria a Polícia Rodoviária Estadual, na BR, fazer a apreensão, remoção do veículo, e os passageiros, cada um seguiu o seu caminho, mas a polícia acabou dando a cobertura, trazendo-os até a rodoviária para que eles possam ter esse transtorno minimizado, pelo menos um pouco, para que eles possam dar sequência. Certo, essa medida administrativa do transbordo, cabe ao motorista, né, providenciar um outro ônibus, né, uma outra forma de condução. Mas como a gente está vendo aqui, né, local, né, afastado, o tempo está propício à chuva, e só cidadão aqui, né, ordeiro, né, nós fizemos a escolta do ônibus até aqui a rodoviária, onde foi feito o transbordo, o pessoal fica em segurança, né, não fica as margens da rodovia. E fica a orientação aí da Polícia Rodoviária Estadual com relação ao transporte clandestino, né, Sargento? É, o transporte clandestino, né, está sendo feito várias operações, final de ano agora as operações estão sendo mais intensificadas, que a Polícia Militar visa a segurança, né, do cidadão, né, a gente está visando, segurando o cidadão e sair de casa bem e retornar bem. Os policiais que trabalharam ou que fazem parte da equipe do Sargento J. Andrade? É, minha equipe é composta por mim, né, Sargento J. Andrade e o Cabo Celso. Mas quem trabalhou na operação Sargento J. Andrade? É, teve, nós tivemos aqui também o comandante de pilotão, Tenente Marcelo Vieira, e o Sargento José Wilson, né, que coordenou toda a operação. Trazendo aqui dentro a participação do primeiro Sargento Wilson, ele que pertence ao 58º Batalhão, e ontem, numa operação da Polícia Militar, comandada a equipe do primeiro Sargento Wilson, acabou logrando o êxito lá no bairro Mangueiras, retirando de circulação uma arma de fogo numa tarefa que eu reputo como uma das principais da Polícia Militar, que é esta abordagem de rotina. E é ele, o primeiro Sargento Wilson, para nos passar mais detalhes desta operação, Sargento Wilson. Realizávamos uma operação batida policial, no bairro Mangueiras, no momento em que avistamos o autor, em atitude suspeita, realizamos a abordagem, e o Cabo Rafael, durante a revista pessoal, ele localizou na cintura desse autor essa arma de fogo, que continha no carregador dela, dois cartuchos calibre 22. Prosseguindo nas buscas, ele conseguiu localizar mais quatro munições intactas, calibre 22. Agora, Sargento Wilson, uma operação importantíssima, porque quando se retira de circulação uma arma de fogo, é sinônimo de menos homicídio, menos assalto, enfim, um trabalho altamente eficaz da Polícia Militar nessa operação. Muito positivo esse resultado, porque além de tirar essa arma de fogo, que poderia ser usada para assalto ou homicídio, aqui na nossa cidade, nós retiramos esse cidadão, que tem diversas passagens pela polícia, esse cidadão, que na cidade dele de origem, que é Belo Oriente, ele está há dois meses aqui na cidade fabriciana, possivelmente ele cometeu algum delito por lá, e veio para cá, e para estar andando com essa arma na cintura, ele está mal intencionado, porque ele não conhece ninguém aqui, ninguém o ameaçaria aqui. Ele, na cidade de Belo Oriente, ele tem passagem por homicídio, estupro, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, furto, tráfico de drogas. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Padari no bairro Bertânia, sofre roubo à mão armada. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, pelas câmaras de segurança do estabelecimento comercial, foi verificado que os autores, aparentemente menores de idade, e morenos chegaram no local, em uma bicicleta tipo poti, e deixando na esquina da rua, e adentraram a padaria de arma em punho, empurrando as vítimas, Eliseu Maciel, 22 anos, e Caroline Fernandes, 21 anos, para o chão. Em seguida, o indivíduo foi até o caixa do comércio, onde subtraiu aproximadamente, R$ 80,00, e oito maços de cigarro. O outro indivíduo deu cobertura, com uma arma preta pequena, aparentando ser automática, ou réplica. Os autores provavelmente conhecem o estabelecimento, e sabem que este possui câmeras, devido a eles terem virado a cara, no momento em que entraram e saíram da padaria. Da vítima Eliseu Maciel, foi roubado um celular Galaxy S3 Mini, e sua carteira contendo documentos, e R$ 10,00. Da vítima Caroline Fernandes, foi levado R$ 5,00. Polícia segue rastreamento. Repórter Ronildo Bacardi. E aí E aí E aí E aí Obrigado.